Hoje Hoje que a noite está calma E que minha alma esperava por ti Apareceste afinal Torturando este ser que te adora Volta Fica comigo Só mais uma noite Quero viver junto a ti Volta, meu amor Fica comigo Não me desprezes A noite é nossa E o meu amor Pertence a ti Hoje eu quero paz Quero ternura Em nossas vidas Quero viver Por toda a vida Pensando em ti Volta Volta Fica comigo Hoje eu quero paz Quero ternura Quero ternura Em nossas vidas Quero viver Por toda a vida Pensando em ti Pensando em ti Quero ternura 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 Veja só, que Tulice e nós dois, brigarmos tanto assim, Se depois, vamos nós a sorrir, trocar de bem no fim. Para que, maltratarmos o amor, o amor não se maltrata não. Para que, se esta gente o que quer, é ver nossa separação. Brigo eu, você briga também, por coisas tão banais. E o amor, em momentos assim, morre um pouquinho mais. E ao morrer, então é que se vê, que quem morreu, foi eu e foi você. Pois, sem amor, estamos sós, morremos nós. Para que, maltratarmos o amor. Para que, se esta gente o que quer, é ver nossa separação. Digo eu, você briga também, por coisas tão banais. E o amor, em momentos assim, morre um pouquinho mais. E ao morrer, então é que se vê, que quem morreu, foi eu e foi você. Pois, sem amor, estamos sós, morremos nós. Quem eu quero, não me quer, quem me quer, mandei embora. E por isso, eu já não sei, o que será de mim agora. Por isso, eu já não sei, o que será de mim agora. Passo as noites meditando, revivendo o meu castigo. No meu quarto de saudades, solidão mora comigo. Por onde anda quem me quer, quem não me quer, onde andará? O que será da sua vida, da sua vida, o que será? Não sou capaz de ser feliz, nos braços de um amor qualquer. Ah, se uma fosse a outra, que eu amo tanto e não me quer. Por onde anda quem me quer, quem não me quer, onde andará? O que será da minha vida, da sua vida, o que será? Não sou capaz de ser feliz, nos braços de um amor qualquer. Ah, se uma fosse a outra, que eu amo tanto e não me quer. Ah, se uma fosse a outra, que eu amo tanto e não me quer. Não, eu não posso lembrar que te amei. Não, eu preciso esquecer que sofri. Faça de contas que o tempo passou e que tudo entre nós terminou e que a vida não continuou. Não, eu não posso lembrar que o tempo foi, que eu amo tanto e não me quer. Não, eu preciso esquecer que o tempo passou e não me quer. Não, eu preciso esquecer que o tempo foi, que eu amo tanto e não me quer. Não, eu preciso esquecer que o tempo foi, que eu amo tanto e não me quer. Não, eu preciso esquecer que o tempo foi, que eu amo tanto e não me quer. Não, eu preciso esquecer que o tempo foi, que eu amo tanto e não me quer. Não, eu preciso esquecer que o tempo foi, que eu amo tanto e não me quer. Não, eu preciso esquecer que o tempo foi, que eu amo tanto e não me quer. Não, eu preciso esquecer que o tempo foi, que eu amo tanto e não me quer. Lembro um olhar, lembro um lugar, seu vulto amado. Lembro um sorriso e um paraíso que eu tive ao seu lado. Lembro a saudade que hoje invade os dias meus. Para o meu mal, lembro afinal, um triste adeus. Sou agora, no mar desta vida, um barco a vagar. Onde está teu olhar, onde está teu sorriso e aquele lugar? Eu devia sorrir, eu devia para o meu padecer ocultar. Mas diante de tantas lembranças me impõe uma chorar. Eu devia sorrir, eu devia para o meu padecer ocultar. Mas diante de tantas lembranças me impõe uma chorar. Mas deante de tantas lembranças me impõe uma chorar. Sou agora, no mar desta vida, um barco a vagar. Onde está teu olhar, onde está teu sorriso e aquele lugar? Eu devia sorrir, eu devia para o meu padecer ocultar. Mas diante de tantas lembranças me impõe uma chorar. Eu devia sorrir, eu devia para o meu padecer ocultar. Mas diante de tantas lembranças me impõe uma chorar. Sofre, a tua dor resignadamente. Sofre, como eu sofri por ti também. Sofre, que a dor vai ensinando a gente a amar e um dia querer bem. Amei, como ninguém te amou, querida. De ti o menor gesto adorei, esquecido da própria vida. Perfilha, mandaste em troca, eu não esqueci as rosas e as orquídeas e as violetas que eu dava a ti. Estraída no ambiente luxuoso e de fantasia. Tu deixaste que murchassem minhas flores, meu buquê de fantasia. E agora, que adoras a quem te magoa. Perdoa, perdoa pelo bem que eu te quis. Perdoa e serás feliz. Perdoa e serás feliz. Perdoa e serás feliz. Perdoa e serás feliz. E agora que adoras a quem te magoa, perdoa pelo bem que eu te quis, perdoa e serás feliz. Aquece-me esta noite Com todo teu carinho Estou sentindo frio Aquece o nosso ninho Eu sei que nesta noite De ânsias incondidas Será traçado o rumo De toda minha vida Pergunte ao travesseiro Lá fora o que te espera Uma noite perdida Nunca se recupera Se acaso os meus carinhos Não conseguir dete Abre a porta em silêncio Só me resta perder-te Abre a porta em silêncio Pergunte ao travesseiro Pergunte ao travesseiro Lá fora o que te espera Uma noite perdida Nunca se recupera Nunca se recupera Quem é que não sofre Quem é que não sofre por alguém 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 Deus, meu Deus, pra gravar junto de mim Este alguém que me faz chorar e que me faz sofrer tanto assim Deus, meu Deus, tenha credade de mim Faça com que ela volte, viver sem ela será o meu fim Deus, meu Deus, pra gravar junto de mim Este alguém que me faz chorar e que me faz sofrer tanto assim Deus, meu Deus, tenha credade de mim Faça com que ela volte, viver sem ela será o meu fim Viver sem ela será o meu fim Acabei de saber Que você riu de mim Que depois perguntou Se eu vivi, se eu morri Já que tudo acabou Eu sei lá se você quis de fato saber Pelo sim, pelo não Abro meu coração É melhor te dizer Eu sou o mesmo que você deixou Eu vivo aqui onde você viveu Existe em mim o mesmo amor Aquele amor que nunca mais foi meu Por que viver a me humilhar assim Por que matar essa ilusão em mim Você e eu somos iguais Não mudamos jamais Não mudamos jamais Não mudamos jamais Com sou o mesmo que��ou Amigo 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 Eu sou o mesmo que você deixou Eu vivo aqui onde você viveu Existe em mim o mesmo amor Aquele amor que nunca mais foi meu Por que viver a me humilhar assim? Por que matar essa ilusão em mim? Você e eu somos iguais Não mudamos jamais Fica comigo esta noite E não te arrependerás Lá fora o frio é uma soite Calor aqui tu terás Terás meu beijo de amor Minhas carícias terás Fica comigo esta noite E não te arrependerás Quero em teus braços querida Adormecer e sonhar Esquecer que nos deixamos Sem nos queremos deixar Tu ouvirás o que eu digo Eu ouvirei o que dizes Fica comigo esta noite E então seremos felizes Fica comigo esta noite Fica comigo esta noite Fica comigo esta noite Quero em teus braços querido Adormecer e sonhar Adormecer e sonhar Esquecer que nos deixamos Sem nos queremos deixar Sem nos queremos deixar Tu ouvirás o que eu digo Eu ouvirei o que dizes Fica comigo esta noite E então seremos felizes Adeus 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 Cinco letras que choram Num só lúcio de dor Adeus 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 É como o fim de uma estrada Cortando a encruzilhada Ponto final de um romance De amor Quem parte Leva os olhos Asus d'água Ao sentir A grande mágoa Por se despedir De alguém Quem fica Também fica Fica chorando Com o coração penando Querendo Partir Também Que se despedir Que se despedir Em Que se despedir Legenda Adriana Zanotto Quem parte, leva os olhos a assustar, ao sentir a grande mágoa, por se despedir de alguém. Quem fica, também fica chorando, com o coração penando, querendo partir também. Risque meu nome do seu caderno, pois não suporto o inferno do nosso amor fracassado. Deixe que eu siga novos caminhos, em busca de outros carinhos, matemos nosso passado. Mas se algum dia, talvez, a saudade apertar, não se perturbe, afogue as saudades nos copos de um bar. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Muitas vezes Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Não sei Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Bem feliz Legenda Adriana Zanotto 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 Eu não desistia Porém, com perfeita paciência Volto a te procurar E hei de encontrar Bebendo com outras mulheres Rolando dadinhos, jogando bilhar E nesse dia, então Vai dar, na primeira edição Cena de sangue num bar Lá do Taboão Lá do Taboão Ah, se eu tivesse quem bem me fizesse Este alguém me diria E desiste, esta busca inútil Eu não desistia Porém, com perfeita paciência Volto a te procurar E hei de encontrar Bebendo com outras mulheres Rolando dadinhos, jogando bilhar E nesse dia, então Vai dar, na primeira edição Cena de sangue num bar Na Avenida São João Marina Marina Morena Marina Você se pintou Marina Você faça tudo Mas faça um favor Não pinte Esse rosto que eu gosto E que é só o meu Marina Você já é bonita Com que Deus viveu Já me aborreci Me enzanguei Me enzanguei Mas não posso falar E quando Eu me enzango Marina Não sei perdoar Eu já desculpei Tantas coisas Você Não arranjava outra igual Desculpe Morena Marina Mas eu estou de mal Mas eu estou de mal Já me aborreci Me enzanguei Mas não posso falar E quando Eu me enzango Marina Não sei perdoar Eu já desculpei Tantas coisas Você Não arranjava outra igual Desculpe Morena Marina Mas eu estou de mal De mal com você De mal com você De mal com você Eu já desculpei Eu já desculpei A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL